Música 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 Vamos ficar calor, velho. O campo pesado, calor. Vamos ser inteligentes. Vamos ficar com a bola. Vamos ganhar dos caras no físico e no mental, velho. Vamos embora. Música Música Não é de qualquer jeito que a gente vai sair com a vitória daí. É de um jeito nosso. Como a gente vem trabalhando, como a gente vem jogando. Música Todo mundo junto, como unidade, como time. Ninguém segura a gente, velho. Música É provar pra gente, provar pro nosso trabalho, rapaziada. O nosso dia a dia, mano. É isso que a gente tem que colocar dentro de campo hoje, mano. Vamos lá, foi? Vamos lá, foi. 1, 2, 3, 0. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. No teu coração, com certeza eu vou honrar a sua fé Um, dois, três, dois O que é isso? Fizeram que vem uma semana difícil da eliminação na Copa do Brasil... Como foram esses dias, como foi a conversa com o elenco, e como é que esse jogo é importante para voltar para o caminho certo da temporada? Bom dia, bom dia. Sim, um jogo que, indudablemente, foi um jogo difícil de post-jogo, principalmente. Mas eu sinto que o grupo está forte, está forte internamente. Trabalhamos muito para estar claros de que a gente quer coisas importantes para esta temporada. E, se bem, o traspi e a eliminação da Copa do Brasil é um dolor muito grande para a gente e para a nossa torcida, eu estou claro que a capacidade deste Chime é para tomar esse dolor, esse enojo, essa bronca, essa rabia, para transferir a força, fortaleza e união para afrontar agora essas três competências que temos por delante. É um jogo como esse daqui, que depois de um tropeço, de uma eliminação, que a gente mostra que é um grupo forte, que a gente mostra que é um grupo unido e que a gente tem propósito, entendeu? E que a gente se faz forte, um jogo como esse que só depende da gente, de construir o resultado aqui hoje. Beleza? Vamos acelerar o jogo, gente. Não é de qualquer jeito, é do jeito que a gente vem trabalhando. Esse jeito que não vai dar mais vitórias da derrota, tá? Vamos ganhar esse jogo, vamos! Vamos trabalhar, vamos! 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 Vamos E aí, galera! Já, 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 já! Aigamos a trampa de ter o controle, controle, controle! E que de uma corrida terminamos no arco. Concentração, sustentar, sustentar, comunicación. Vai parecer que vamos, que vamos, que vamos! Se eles têm uma, perto, perto. Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Pode ser a filha, tem que irá, vai! Vai, vai! Vai, vai! Ué, vai, vai! Vamos lá, vamos! Calle. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olha! Continua! Aqui no que está calor, o campo pesado, calor, vamos ser inteligentes. Vamos ficar com a bola, vamos ganhar com os caras no físico e no mental. Vambora, faz os caras correm atrás. Ligado o jogo inteiro, a gente já aprendeu como é que é. Agora tem que ficar ligado. Não dá para ter um segundo de vacilo. Boa reação, boa reação ao erro. Na cancha, ao erro próprio, o companheiro, boa reação. Começamos firme, velho. Começamos firme, hein. É para cada sensação ruim que a gente teve. A gente tem que deixar tudo, fazer tudo. Para não ter arrependimentos depois. Bora! Caralho, oi! A gente vem do meio de semana aí de merda. Uma situação que ninguém esperava que fosse acontecer. Mas aconteceu por demérito nosso. Todo mundo aqui sabe que a gente ficou devendo para nós mesmos. Por isso que a gente não conseguiu aquilo que a gente queria. Hoje, velho, depois de uma situação de merda como essa. É como a gente tem falado desde o começo da temporada, pô. Que quando a gente toma um soco na cara, a gente levanta, velho. Eu não quero que ninguém aqui desse grupo saia, que ninguém desacredite. Porque é com esse grupo aqui que eu quero levantar e voltar a vencer, velho. É esse grupo aqui que tem objetivo e tem fome de ganhar, mano. Ali dentro, velho, a gente não dá esperança para ninguém, mano. Ali dentro a gente tem que buscar o que é nosso. Porque eu vejo o grupo aqui com ambição pra caralho, velho. Só que ambição só não resta. Tem que entrar ali dentro e fazer, velho. Todo mundo junto, como unidade, velho. Como time. Ninguém segura a gente, velho. Mas junto e até o final, sempre acreditando. Vambora, cara. Vambora, vambora, vambora. 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 Vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora. É isso aí, mano. É provar pra gente. Provar pro nosso trabalho, rapaziada. Pro nosso dia a dia, mano. É isso que a gente tem que colocar dentro de campo hoje, mano. Vambora. Foi? 1, 2, 3, 0! Vamos lá, rapaziada! Aplausos 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 Arthur O Lucas O Lucas Arthur Parabéns Com certeza Um resultado muito importante Sabemos que esse é um jogo difícil Por conta do horário Esse horário é muito difícil de se jogar A gente está acostumado, mas graças a Deus A gente pôde sair daqui com a vitória Também com o nosso trabalho E isso não pode ser desculpa nunca Então a gente tem que ser Grato por todo o carinho Que a torcida teve por nós aqui em Uberlândia Muito feliz de sair daqui com a vitória Que era muito importante, foi uma grande resposta da equipe